Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho, há uma parábola que ao ser lida, que ao ser citada, ao ser pregada, chama a atenção de muitos. É a parábola do joio e do trigo. É impossível não ficar incomodado ao escutá-la, porque ela nos leva a um incrível questionamento da vida. O que cada um de nós é? Joio ou trigo? Quantas e quantas pessoas vieram ao mundo para fazer o mal, para semear o joio? Algumas parecem até que têm a satisfação de acabar com a vida do outro, com a alegria, com a saúde do outro. Quantos e quantos joios existem no meio do trigo, não é verdade? Repare só, na parábola, o que acontece com quem semeia o joio, é exatamente isso. O trigo cresceu, deu fruto, mas cresceu também o joio. E os servidores perguntam, Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele respondeu, foi o inimigo que semeou o joio. Meu irmão, qual é o seu papel hoje neste campo que é a vida? O que você semeia para colher depois? Se você estiver com maldade em seu coração, aproveite para tirá-la de lá, transformando num coração completamente novo. Lembre-se de quanto Deus te ama e, por isso, te dá muitas oportunidades. Se estamos aqui é porque Deus nos ama e quer fazer uma grande diferença em nossa vida. Ele quer mudar a nossa maneira de viver para que possamos ser sempre felizes com Jesus Cristo. Pois Deus nos criou para a felicidade, deixando de lado tudo o que atrapalha a nossa vida. Tudo o que nos causa angústia, tudo o que nos causa tristeza, depressão e que nos deixa extremamente decepcionados e amargurados. Diante desse amor, o que você tem sido nas diversas áreas da sua vida? Já parou para pensar? Preocupe-se em transformar-se em trigo. Procure hoje semear o bem, acima de qualquer situação. Se você tem sido o joio, é preciso saber que nada do que você faz vai mudar a sua vida, a não ser que você lute para vencer a si mesmo. Que Deus te abençoe hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.